Olá, tudo bem? Estou aqui no estúdio do Programa de Olho no Social. Eu sou o apresentador Gleison Villela. Quero dirigir a vocês que estão aí. Como que está o seu bairro? Está faltando água? Está faltando iluminação? Faltando segurança? Está faltando praça? Não tem área de lazer? Mande o seu vídeo para o Programa de Olho no Social e também o Jornal de Olho no Social. Para a produção, 984-98-2972. Nós vamos pegar a sua reclamação, levar até as autoridades competentes para resolver o seu problema. Mande o seu vídeo, mande a sua reclamação, o seu áudio para a nossa produção, 984-98-2972. Vamos levar até as autoridades, porque nós também estamos de olho no seu bairro. 984-98-2972.